Aqui é a travessia do rio Araguaia, Araguaia acima do Tocantins, o Maik pela primeira vez andando de voadeira, morrendo de medo, chega a estar chorando aí, ó. Olha, olha! Eduarda! Oi, gente! Aqui é o piloto, o cabo mais arrombado da região de Araguaia, é arrombado! É isso aí, Mandela! Tchau, tchau!